Essa aqui é uma das experiências mais simples que eu já mostrei Você vai precisar só de um canudo e de um pedacinho de papel Mas isso não significa que o efeito vai ser fraco O efeito disso aqui é muito legal Você vai pegar esse canudinho e esfregar no pedaço de papel Umas 10 vezes, sempre no mesmo sentido Pode apertar bem forte aqui o canudinho Depois que você esfregou bastante Você abre uma torneira e deixa sair um fiozinho bem fininho de água E aí você aproxima esse canudinho desse fiozinho e... Bom, e agora como é que esse canudinho aqui consegue atrair a água? Ele atrai a água porque na hora que você esfrega o canudinho no papel O canudinho vai adquirindo carga negativa Ou seja, esse canudinho aqui fica eletrizado com carga negativa E na hora que eu aproximo o canudinho da água A água tem um monte de moléculas E essas moléculas da água tem um lado positivo e um lado negativo A hora que chega o canudinho perto O lado positivo quer chegar perto do canudinho que está negativo Porque os opostos se atraem E aí a água está caindo e ela vai tentando se aproximar do canudinho E o que acontece com a água pode acontecer com outros materiais também Então você pode ficar aí na sua casa Vendo quais são os objetos que o canudinho consegue atrair Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul E aí E aí E aí Música Música